E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais vídeo pra vocês de volta aqui com o Portal Knights E vamos brincar logo sem demora Galera, eu fiz uma rupitia nova, uma rupitia que dá mais armadura pra mim Deixa eu mostrar pra vocês aqui Bom, eu fiz esse chapéu, casaco de atirador, calça de atirador, porque dá mais armadura e tal E ainda me falta fazer esse braço Porque eu não tenho todos os itens necessários pra fazer a parte do braço Mas já é alguma coisa, fiquei bem mais fortinha E hoje galera, eu tava aqui dando uma olhadinha na minha fornalha Eu queria muito fazer a barra de ferro pra fazer um baú melhorado Mas infelizmente eu não tenho ainda a receita desse baú Então eu acredito que eu deva fazer um upgrade na minha fornalha Só que pra fazer essa upgrade aqui na fornalha, vou precisar de 20 blocos de pedra de basal E pesquisando por aí na internet, disse que eu tenho que passar pelo boss nível 10 E eu não sei ainda como vai ser isso, nem sei onde vai ser Mas vamos aguardar aí até eu achar essa pedra de basalto aqui Certo? Sim, eu vou conseguir fazer um upgrade na minha fornalha E quem sabe aparece ali a receita de barra de ferro Bom, continuando aqui a nossa história No vídeo passado nós fizemos alguns portais E hoje nós temos que visitar aqueles portais que ficaram faltando Aqui no 3 eu já fiz todos Só recapitulando No 4 falta 1 No 5 faltam 2 E aí eu já tinha ido para o 6 Que é aquele portal que a gente encontrou embaixo da terra Então nós vamos aqui no 4 para fazer esse último portal aqui que falta Certo? E aí nós vamos depois no 5 fazer os dois portais que faltam lá Para a gente poder dar continuidade nas coisas, tá? Então voltamos aqui em área de escaldantes Eu já estive aqui anteriormente Para verificar onde que é o portal Porque a gente encontrou um portal bem ali, ó Passando aqui Eu fiz até uma pontezinha básica Para chegar até o lado de cá E a gente encontrou o portal Beleza, foi esse um aí que a gente fez O próximo portal Eu encontrei ele nessas ruínas aqui Aqui Vamos entrar aqui Eu não sei se eu vou encontrar mais monstros Porque eu já andei matando tudo Mas vamos lá Vamos ver o que a gente encontra por aqui Ah, eles spawnam de novo, cara Eles spawnam de novo Mas são facinhos, assim Não são muito difíceis de passar, não, tá? Então Aí eu vim aqui Abri essa porta E pá Ó, spawnou de novo lá Aquele monstro lá Do olho Ok Ou Para de andar Para lá para cá, mano Você está fazendo eu gastar O meu arco à toa Para quieto, cara Eita, nós Beleza Aqui temos duas portas Deixa eu ver essa daqui Aqui Vamos lá Passamos aqui Temos uma porta aqui E já chegamos no portal Olha aí Mas antes Deixa eu olhar O que tem naquela porta Lá de cima Aqui, ó Essa outra porta Porque eu não me lembro Se eu estive aqui, não Se tem alguma coisa importante aqui Não sei Olha, tem porta aqui também Ó Não Não tem nada aqui Não Porque eu já estive por aqui Eu passei por aqui Passei por aqui também Oxê Beleza Vamos diretamente No nosso portal Que é o que a gente quer Muito Cadê você, portal? Aqui Beleza Agora vamos fazer Nosso portalzinho Aqui Opa Coloquei errado Não, né? Aqui Aqui Pronto Beleza Vamos lá Arbusto Arbusto Cintilante Novo local Vamos ver aqui O que tem nesse Arbusto Cintilante Mini Mini dragão Atirador Verme de magma Aractula Bebê Capongo Orc Bruto Flamejante Cogumelo De alabastro Campo De trigo Minério De copre Esmeralda Verdejante Bruta Beleza Que são esses Bichinhos aqui Vamos Vamos atacar Atacar Capongo Olha O dragãozinho Mini dragão Atirador Epa Subi de nível Beleza Olha A espalma Bem aqui Do meu lado Mas que que é isso Vamos pegar O dragãozinho Dragãozinho Não atire Eles desdopraram Droparam algumas coisas Aqui e tal E Esse mundo 7 Aqui Deixa eu ver Aqui Temos Nenhum portal Aqui no Ensino Mundo 7 Portal 0 De 0 Legal Bom Já vimos aqui O que que temos Aqui Basicamente Os mesmos Recursos Que existem Nos outros Portais Nos outros Mundos Então a gente Vai agora Já que conseguimos Finalizar aqui Os portais Do nível 4 Vamos no nível 5 Agora E ver se a gente Consegue fazer Os dois Que faltam Enseada Da granada Bom De cara Nós temos aqui Um portal E o outro portal Estão bem aqui Facinho Facinho Olha só Que gigantão Cara Olha que bruto Flamejante Deixa eu pegar Isso aqui Que eu gosto Muito Não Que bruto Beleza Vamos montar Esse portal Aqui Já que a gente Está aqui Aqui mesmo Aqui Um Dois Três Quatro Cinco Seis Bora lá Montes Da primavera Nível 8 Ai que lindo lugar Gente Olha isso Cara Ih aqui tem um monte Daqueles bichos Aqueles olhos Nossa Vamos Antes de Ir Para lá Vamos olhar Aqui Exatamente O que Temos Aqui Nesse 8 Gosma Laranja Verme Venenoso Soldado De chifre Verde Líder Dos soldados E golem Arbusto De algodão Arbusto De alabrastro Cogumelo De jardim Carvão Bloco De pedra Nada demais Ah deixa eu ver Se tem portal Não tem portal Aqui Vamos dar uma Olhadinha Só básica Aqui Nesse povo Eita Pega 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 Matei Quando Quando Eu tiver Um tempinho Vou dar Uma chegadinha Aqui Nesse Castelo Para ver Se tem Alguma coisa Para a gente Pegar Mas assim Não tem portal Aqui Então acho Que é mais Para coletar Recurso Mesmo Que eu vou Vir aqui Certo Bom Já fizemos Já fizemos Este portal Agora vamos Voltar Lá No 5 E fazer O outro portal Ok Enseada Agora Agora está 9 Na realidade Eu vou precisar Somente De 6 Então Está tranquilo Vamos lá Eita Eu coloquei Errado Oh Eu acho Que aqui Pelo jeito É Portal De pedra Amarela Exatamente Olha Eles estão Dropando E está Amarelinha A luz Então eu vou Ter que voltar Em casa Para pegar Fragmentos De pedra De portal Amarelo Galera Porque Eu tenho Que fazer Um portal Amarelo Então vamos Voltar Em casa Agora sim Eu descobri O porquê De ter Aquele amarelinho Qual a diferença E tal Que eu inclusive Perguntei Para vocês E vocês Não me Responderam Muito bem Então Vai aparecer Algum momento Que vai Precisar De portal Amarelo Ou portal Verde Ou vermelho Então Chegou Um grande Momento Que nós vamos Trocar de cor De portal Beleza Beleza Abre Abre caracas Vamos Fecha Agora eu preciso Só achar Onde que eu deixei Os fragmentos Tá aqui É Vamos Ah Tá precisando Dar um up Aqui Up Na minha Fortitude Nível 11 Beleza Vamos Craftar Craftar Aqui Craftar Portal Pedra amarela Dois Três Quatro Cinco Seis Beleza Já temos As pedras Amarelas E agora Nós podemos Voltar lá No cinco Cadê você Cinco Viajar Belezura Belezura Bora Por aqui Finalmente Vamos entrar Num lugar Com portal Diferente Vamos lá Três Quatro Cinco Seis Ótimo Um portal Amarelo Posso dos vermes Nível 10 Novo local Oxi Eu acho Que eu cheguei No boss Galera Nível 10 Tô sentindo Que eu cheguei No boss Deixa eu recuperar A minha Meu arco Vamos lá Recupera Eu acho Que se eu Passar Nesse boss Eu consigo Liberar Aquela Pedra Meu Deus Nossa Gente Olha isso Cara Meu Deus Céu Ai Gosma Nossa Nossa Como é que eu vou Passar Nisso Cara Nossa É tenso Nossa Vou morrer Se eu morrer De queda Eu não digo Eu não digo nada Eu não digo nada Ui Cadê os bichos Cadê os bichos Ai Vou morrer Morri Ah Poxa vida Que tenso Cara Corre 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 Não sei se são esses Aqui Tem que bater 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 Forte 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 Acho que não vai dar tempo Cara Olha Ele acorda Ih Caraca Não 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 Caiu Vamos lá Mais um pouco Ai Vai acordar Nossa Galera Eu precisava De uma arma Melhor Pra passar Esse boss Nossa Senhora Ai Ai Caiu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai acordar Falta só um pouco Só um pouco Falta um pouco Vamos ver se eu conseguir Vamos lá Vamos lá Calma Calma Só mais um pouquinho Consegui Não acredito Vitória Uau O que temos aqui embaixo? Os trecos pra pegar aqui Vamos coletar tudo Consegui, gente Consegui O que mais que tem aqui? Mais nada? O que isso aqui é um portal? Pra onde será que nós estamos indo agora? Seca tropical nível 10 Novo local Bom, galera Finalmente conseguimos aí Passar o boss Do nível 10 Eu acredito que deve ter outros bosses aí Pela frente Chegamos num novo nível aí Do jogo Um novo lugar Que nós vamos começar a explorar No próximo vídeo, ok? Bom Se vocês curtiram Deixa aquele like maroto Faça comentários Compartilhe o vídeo Nas redes sociais Porque isso ajuda bastante Na divulgação do canal, ok? Super beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Obrigado.